Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vim aqui comprar o meu material escolar. Gente, eu já escolhi... Eu já escolhi os cadernos, que esse ano eu vou pro sexto ano, e aí eu tenho que escolher os cadernos, porque... É, eu escolhi esse daqui desses conjuntinhos, ó. Esse, esse, esse e esse. E esse conjunto aqui. Na verdade, esse daqui não é do conjunto, mas eu gostei muito desse. Então eu escolhi esse aqui, esse, esse, esse e esse. A gente tá aqui na loja e eu já mostrei... Ih, olha que coisa. Ai gente, eu vou comprar esses todos. Eu já mostrei os cadernos pra vocês e agora eu vou comprar as outras coisas. O vídeo vai ficar bem ruim, mas... Assim, tudo bem. Eu não sei manusear um carrinho e gravar o celular e tal, mas... Oi, Zunitsu. Sem falar que não é isso, não é o fato não, Zunitsu. Agora eu vou ver a parte de artes. Essa é a parte das melhores que a gente compra lá na loja. Outra loja. Agora a gente vai comprar o Luz de Pastel. Eu não vi que só lembra. Estouro de Aquarela, tesoura, cola branca, régua, régua já tenho, compasso quebrou, lápis, H, B e 6B, pincel sintético. Ah, um monte de coisa aí. Agora a gente está comprando as coisas de artes. A gente está levando color set, cola, transferidor e isso daqui de canetinha. A gente também está levando lápis aquarelável, borracha, estamos levando apontador, a gente está levando marca texto. A gente está levando muita coisa, a maioria das coisas tem muita coisa de artes, não aguento mais. E eu vou gravar um vídeo para vocês fazendo a... como é que é? Mostrando material escolar melhor, porque aqui eu só estou mostrando comprando. Eu não vou mostrar, só... Quando chegar em casa eu vou arrumar minhas coisas que eu comprei e vou mostrar para vocês, fazer outro vídeo. Esse vídeo está um pouquinho assim, ruim, meio... Mas é que eu estou fazendo assim, não sei se eu vou postar, se eu vou postar. Se você viu é porque eu sou baby da louca, mas... Só isso? Acho que é. Só isso. Agora a gente vai pagar, a gente já comprou quase tudo, só falta... O que é que falta mesmo? Falta o lápis... Falta o giz pastel... E o pincel esquisito. E o pincel lá esquisito sintético número 10, que não tem aqui na loja que a gente veio. A gente vai agora em outra loja para ver se a gente acha. Mas por enquanto a gente comprou essas coisas. Dando meia volta para comprar... A vida está aqui. Gente, eu vim num shopping aqui que é o ar livre. Eu adoro esse shopping aqui, tem muita coisa para comprar e tal. Principalmente papelaria e também coisa de maquiagem. E eu estava atrás de uma palhetinha da Ruby Rose, que eu gosto muito de maquiagem e tal. Eu estava muito atrás dela. E eu rodei em vários lugares, não achei a palheta. E... Aí eu achei. Eu que estou feliz. Agora é o momento de desespero que você está junto com a sua amiga. Plena. E perde as suas mães. Não é as suas mães, mas a sua mãe. No meio da loja. Agora a gente está pagando aqui no caixa, a luz veio. E aí a gente vai ir na outra loja comprar as coisas que faltam. Vamos encerrar o vídeo. Quando eu chegar em casa, eu vou fazer o meu material escolar 2018. 2019. Você precisa falar, não é? Doidinha, maluca, doidinha, maluca. Vai cair o celular, eu vou rir muito. Não vai cair. Ó. Para de derr, meu. Marato, 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 sou eu. Não, já passei. Bom, agora eu vou entregar para... O cara olhou com uma cara brinda. Vai para o pé dos amigos. Eu esqueci assim de gravar assim, né? E tal. Aí a gente já está aqui pagando as coisas. A gente comprou já o despacho saiu de uso. Lápis que faltava. Aí mais duas canetas lindas. Que eu só vou mostrar no vídeo de material escolar. Eu já ia mostrar aqui, mas eu pensei essa daí agora. E agora a gente está aqui. Para pagar. Com as coisinhas no carrinho. E eu também comprei cola para fazer slime. Gente, então foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Clique em gostei aí embaixo. Se inscreva no canal. Bote nos comentários o que você achou do meu material escolar 2019. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando o meu material escolar para vocês. Beijo, tchau.